E hoje é dia de prepararmos as marmitas! E arrumar a bagunça também! Começo sempre picando todos os temperos Cebola, salsinha, cebolinha, tomate E o dedo? Vocês já notaram quantas vezes o Jean já cortou o dedo nesse perfil? Tô começando a ficar com medo de um dia achar o dedo dele na comida É normal de quem cozinha, né filha? Tu não cozinha, tu não sabe como é difícil cortar os temperos Isso que a gente tem um cortador, imagina se não tivesse Enquanto isso, vou aproveitando pra limpar a bagunça do Jean Ele cozinha muito bem, mas a bagunça... Bem... Aí já é outra história Pelo menos ela assumiu um pouco o fogão pra diminuir o tanto de sujeira Porque é melhor fazer do que ficar falando, né? Uma saídinha no meio das marmitas Porque chegou nossos potinhos novos! Obrigado, hein? Bom trabalho! E ele parecia uma criança pequena com esses potinhos Colocou até o cinto de segurança pra esses potes não caírem Agora vamos passar a utilizar potinhos de vidro Cheguei em casa, depois de tudo esfriado Eu fui aproveitar pra desfiar o frango no liquidificador Aí vai ter gente que vai até falar que é melhor na panela de pressão Mas é gosto, né? Cada um tem o seu Aí descobro que o meu band-aid caiu Juro, eu tava desesperado, não sabia onde ele tinha caído Já imaginou se foi dentro do liquidificador? Desisti de procurar e fui fazer o macarrão Porque nós vamos fazer macarrão com carne moída pra todo mundo E uma bagunça generalizada pra Cris Ela não vai esquecer da bagunça dessa semana Vamos ter também vagem e o brócolis que tá lá no fundo Que eu fiz a peripécia e já compra a cozinha Pra mim não foi muito bom, não Tempero o frango que eu desfiei Porque vai ser ele com arroz no almoço Chega a hora de escorrer e começo o troca-troca de bacia E pro bem do nosso estômago eu achei aquele band-aid Tava inteirinho na pia Chegou a hora de pesar todas as nossas marmitas E dele fechar com chave de ouro toda a bagunça dele Mas ao menos a dieta essa semana tá garantida Chegou a hora de escorrer com chave de ouro toda a bagunça dele